Oi meu amigo Rashid, como você está passando? Cara, última temporada não pode fazer isso com o pessoal, o coração fica acelerado. A pergunta aqui não quer acabar, a grande pergunta é quando que sai cara, porque a gente está aqui ansioso para saber, uma terceira temporada dessa não tem condição. E aí meu parceiro Rashid, afinal de contas, quando é que sai a última temporada do Tão Real, hein? A rua quer saber, quando? E aí meu mano Rashid, me conte, quando que vai sair a terceira temporada de Tão Real? Me fala aí, beijo. Fala meu irmão Rashid, ó, todo mundo quer saber e eu também, quando sai a última temporada de Tão Real, meu amor, porque eu já estou até lisa de tanto esperar. Fala pra mim. E aí hein Rashid, quando é que sai a última temporada do Tão Real? Me fala. Sobe, sobe Rashid, e aí meu mano, quando é que sai a última temporada de Tão Real? E aí Rashid, meu mano, quando é que sai essa terceira temporada aí, hein? Fala pra nós.